Deu mole? Foi, Júnior. Porra! Então, voltando a ponto. Aqui é o nosso primeiro cachê. Tá incluindo aqui o nosso camarim. É o nosso pôr, meu Deus, assim mesmo? E aqui é o nosso cachê muito valioso. Pro primeiro show que ele tá fazendo. Os próximos terão mais zeros aqui. Comparação maior. E a gente vai, ó. Mostra aí, Júnior. Ó, que gol, caralho, porra! É real. É real. É real.